Boa tarde. Primeiramente, parabéns pelo jogo, pelos gols. O Botafogo, atualmente, é o 17º de finalizações no campeonato. No jogo contra o Atlético-EA foram duas finalizações e elas foram para o gol. A gente sabe que nem sempre essas finalizações vão entrar as únicas do jogo. O que você enxerga que o Botafogo precisa fazer para melhorar o poder ofensivo, para criar mais situações de gol? Boa tarde. Então, olha, em questão de número de finalizações, para mim, acho que pouco importa. Acho que não adianta ter 100 chutes a gol e não ter nenhum gol. Então, tem muita gente aí, às vezes, até brincou muito com o pessoal de ataque, que o pessoal hoje vê em questão de finalização, o cara dá 20, 30 chutes no jogo, mas não faz um gol a cada 50 chutes para fazer um gol. Então, eu não vejo bem desse lado em questão de finalização. Acho que nosso time vem tendo, realmente, dificuldade nos jogos dentro de casa, né? Fora de casa, quando a gente pega o adversário um pouco mais aberto, a gente consegue ganhar um pouco mais. Em casa, realmente, a gente vem sofrendo, mas eu acho que nosso time, quase todos os jogos, foi feliz, acabou fazendo o gol. Se não me engano, foram duas partidas sem balançar a rede. Então, acho que é questão de continuar trabalhando. A gente sabe da dificuldade quando recebe os adversários aqui em casa, que o pessoal não se propõe para o jogo, né? E a gente também entende que a série é um campeonato bastante difícil e nivelado, né? Mas, é, continua trabalhando, o nosso time sabe do potencial que tem, eu acredito que ofensivamente a gente vem bem também. Então, continua trabalhando. Fernanda, é, eu queria que você falasse um pouquinho de como você se sentiu nessa partida, foi o primeiro acentuado como titular, né? Dois gols, é, até um pouquinho antes do primeiro tempo ali, quando você tem a chance de gol e não consegue na frente ali com o goleiro, na transmissão a gente percebe a tua decepção ali, né? Então, eu queria que você pegasse daí, no segundo tempo, os dois gols que você fez, teu sentimento pela partida no geral. Olha, feliz, né, por finalmente estrear, né, como titular, até comentando com amigos, né, fazia nove meses que eu não jogava como titular e como centroavante, né? No São Bento, no Paulistão, joguei duas vezes como titular e vai jogando pela beirada, e como centroavante, eu acho que a última atuação foi com a camisa do Figueirense contra o Sampaio Correia, se não me engano. Então, fazia um bom tempo, né? E eu encarei esse jogo como realmente uma estreia, né, pra mim, até por trás, como que veio sem jogar. E naquele momento, quando eu perdi aquele gol, né, eu fiquei meio triste, né, porque normalmente nós daquele ali, na frente do goleiro eu não costumo errar, mas acabei pecando a finalização, mas foi um intervalo tranquilo, o Cavalo chegou até a cobrar, né, não só a mim pelo gol perdido, mas também a equipe, porque a gente, na minha visão, não vinha fazendo até um bom primeiro tempo, né, a equipe errou bastante passos no meio, né, mas a gente voltou focada e no segundo tempo as chances apareceram, eu fui feliz, né, então acho que é médico o trabalho que vem sendo feito, o trabalho, acho que sem trabalho, antes de vídeo de gol, né, e a gente, uma partida, outra, de repente não vai ter tantas chances como eu tive nesse jogo, então acho que é concentrar um pouco mais, é também questão de sequência, como eu falei, vinha muito tempo sem jogar como centroavante, acredito, assim, que num contexto, num contexto mais técnico, poderia ter ajudado um pouco mais a equipe, eu acredito que fiquei um pouco mais parado até por essa questão de ritmo, mas acho que ao longo do tempo eu poderia ajudar um pouquinho mais. Fernando, a grande oportunidade é a gente embalar de vez no campeonato, quanto é importante já buscar essa vitória contra o CRP para voltar a somar pontos, duas vitórias consecutivas e crescer na competição? Olha, a gente vem tranquilo, né, apesar dos últimos jogos serem difíceis, né, a gente não ter conseguido um resultado importante em casa, a gente acredita no potencial da equipe, a gente vem se preparando bem, a questão agora dos jogos em seguida pode ser que acabe atrapalhando um pouco, mas é, vou tentar fazer o que a gente vem fazendo fora de casa, né, no caso a gente tem dificuldade de jogar com um adversário que só se defende, né, então é difícil criar chances de gol, né, então a gente pega uma equipombrada de Pelotas que veio por uma bola e acabou fazendo até mais de um gol e o nosso time não conseguiu, né, fazer os dois tempos da mesma maneira, né, acredito que no primeiro tempo a gente deixou a desejar e acabou crescendo mais no segundo tempo depois que acabou tomando o gol, então acho que a gente precisa entrar um pouquinho mais focado, né, Enquanto o Guarani, por exemplo, eu acredito que a gente conseguiu fazer o primeiro e o segundo tempo muito bom, só que, infelizmente, a gente teve aí, o juiz não nos ajudou, né, acredito que teve dois pênaltis, claro, que isso mudaria o longo da partida, mas, né, eu acho que assim, a gente vem fazendo um grande campeonato, estamos no terceiro colocado, o pessoal fica colocando uma pressão que não existe, né, então, acho que continuar trabalhando, a gente vem fazendo uma grande Série B, a gente agora precisa do apoio do nosso torcedor, precisa que eles nos apoiem em 90 minutos, né, porque a torcida pode fazer a diferença nos jogos em casa, então a gente pede todo o apoio que eles possam estar do nosso lado nos 90 minutos, caso o resultado não vier, que eles venham cobrar, mas durante a partida que eles possam cantar, que eles possam sentir como eles vêm fazendo. O Hernandes, acho que existe uma dificuldade de entender isso, o Botafogo, ele não jogava uma Série B há 17 anos, e aí, de repente, volta com esse sistema de pontos corridos, um campeonato longo, vocês, jogadores, o cavalo técnico, vocês são acostumados com essa realidade, vocês sabem como isso acontece, o torcedor botafoguense está desabstumado com isso. Como mostrar essa realidade? Como clarear essa imagem de que um jogo não vai funcionar, mas o outro pode recuperar? Dois jogos, às vezes, não vão ser bons, mas tem tempo de recuperar isso? Olha, eu acho que o torcedor, olhando a tabela, ele pode ficar muito contente, né? Como você disse, são, acho, 18 anos sem jogar uma Série B, e hoje eu jogo uma Série B de pontos corridos, então, todo jogo é uma final, de repente, a gente não consegue uma vitória em casa, mas consegue empate e é um ponto importante, né? Porque a gente acabou com um ponto na onda da passada, continuamos em quinto, e com a vitória fora, fomos pra terceiro, a dois pontos no primeiro colocado, então, acho que a gente precisa do torcedor do nosso lado, porque é um time forte dentro de casa, precisa da sua torcida, então, a gente espera sempre uma coisa deles, porque eles são importantes pra gente. Fernando, pegar um pouquinho de que você falou, nove meses sem jogar, começar jogando na sua posição, como é que manter a cabeça boa, manter o foco, manter, se manter tranquilo e aguardar a oportunidade? Porque você, desde que chegou no Botafogo, ainda não tinha tido essa oportunidade de iniciar jogando na sua, e é claro que você é voluntarioso, você ajuda jogando pelos lados, mas as suas principais qualidades, elas acabam caindo um pouco quando você sai da sua posição original. Como é que você se manteve focado, manteve bem pra ter essa oportunidade de ir bem como você foi? Olha, poxa, eu vou jogar futebol, né? É algo que, é um sonho de criança que se tornou realidade. A minha chegada aqui no Botafogo, eu sabia da dificuldade de conquistar o espaço no titular, até porque temos aqui o Rafael, né, que foi um dos artigos do campeonato polêmico, até o próprio Bruno Moraes, então eu sabia que eu precisava conquistar o espaço. Não tem a vaidade de ser titular ou não, de ser reserva, eu acho que o importante é poder estar somando, poder estar ajudando sempre que preciso. Quando eu cheguei aqui, eu tive uma conversa com um cavalo, eu até comentei, né, poxa, pra mim jogar, que quando eu tiver essa oportunidade eu pudesse jogar na minha função, né, coisa que no primeiro semestre acabou não ocorrendo. e no decorrer das partidas aqui teve momentos que eu entrei pelo lado pra poder ajudar e muitas das vezes consegui ajudar. a gente mostrou também que é possível jogar aí o Rafael junto, né, eu acho que um acaba completando o outro, porque até agora nesse primeiro tempo, quanto ao Atlético, né, eu tive um pouco mais de dificuldade, porque vários momentos da partida fiquei muito isolado no ataque, depois com a entrada do Rafael isso acabou melhorando, né, porque a gente acabou dividindo um pouco as atenções da defesa, mas assim, é continuar trabalhando, o nosso grupo já mostrou a força que tem, né, mais uma vez mostrou aí que as peças que entraram nesse jogo deram o ponto do recado, então é uma CRB isso, a gente precisa de um grupo forte e é isso que a gente tem aqui hoje. Bom, CRB amanhã, é... e vocês já conversaram sobre esse adversário, como vocês esperam CRB pra esse jogo? Olha, a gente ainda não conversou muito sobre a equipe do CRB, né, conheço alguns jogadores que ali estão, a gente sabe da dificuldade que é enfrentar a equipe do CRB, vem fazendo também uma grande campanha na CRB, a gente acredita que a postura do CRB vai ser como a dos demais adversários que vieram aqui, né, é uma postura mais defensiva, de repente só buscando contra-ataque, então agora é conversar com o Cavallo, ver o que ele vai passar, né, como a gente chegou ontem de Goiânia, a gente ainda está no processo de recuperação, mas agora é conversar com o Cavallo, estudar mais a equipe e adversário, apesar de a gente conhecer boa parte do elenco, a gente espera uma partida difícil realmente contra o CRB, a gente espera uma equipe mais defensiva da parte deles, e é tentar impor nosso jogo, né, nossa equipe é uma equipe bem técnica, né, busca o jogo sempre, a gente sabe das dificuldades que vai encontrar contra o CRB, mas a gente espera superá-las e conseguir evitar.